Bom, eu tô aqui pessoal, eu coloquei um boné, na verdade, eu acordei faz pouco tempo Vou abaixar um pouco o volume da TV aqui E eu tô indo tomar um café rapidão aqui agora Porque daqui a uma hora, um pouco menos na verdade, daqui a uns 40 minutos assim Eu tenho que sair daqui e ir lá pro centro, porque o cara tá indo lá arrumar a geladeira do centro Então, eu marquei com o cara as 10, agora são 7 e meia Então, eu tenho que sair daqui umas 8 e meia, mais ou menos, porque eu tô do trânsito, esse tipo de coisa Pra poder chegar um pouquinho antes lá do cara, né? Eu falei, ia dar tempo de tomar um café, né? Então, eu tô indo fazer um cafezinho pra mim Eu acabei de passar, na verdade, o café ali, não sei se dá pra vocês verem ali, deve dar Acabei de passar o café e tô indo aqui agora colocar um cafezinho pra mim, né? Eu só vou colocar um pouquinho de açúcar aqui, eu não uso muito Na verdade, eu geralmente nem uso açúcar, tá? Mas eu dou vontade de tomar um pouquinho de açúcar E vou pôr um leite em pó também Eu vou pegar eles ali e eu já volto com vocês Bom, eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma colherzinha de açúcar Se eu conseguir tirar uma colherzinha Vixe, calma aí E eu tô usando boné, pessoal Na verdade, eu não, nessa hora aqui, eu geralmente não costumo usar boné, não Eu tô usando porque eu tinha que fazer o vídeo, eu acordei faz pouco tempo Então, eu nem consegui arrumar cabelo, nem nada, tá? Então, por isso só que eu tô, eu tô de boné aí E, na verdade, nessa hora eu nem uso boné, não É, mas por isso aí mesmo, né? Pronto aqui, o cafezinho já tá colocado na xícara Eu não sei o que eu vou comer ainda, né? Ah, eu já sei o que eu vou comer E, na verdade, é um negócio muito bom aqui É uma bolachinha da Balduco Essa aqui é a sabor banana e mel, se eu não me engano E essa aqui é um sabor muito bom Eu gosto, eu gosto mais, na verdade, do sabor É, o de chocolate, dessas bolachinhas da Balduco Mas, essa de banana e mel aqui é muito boa Realmente muito boa Deixa eu ver se você botou, que a tela que ficou Pra aí que vocês verem, ó Bom, eu tirei o boné aqui Então, provavelmente, eu não vou me mostrar aqui agora, não Eu vou comer aqui a bolacha Essa aqui, pelo menos, quando eu comia, quando eu era mais novo, eu gostava Aí ela sumiu por um tempo Hum, mas essa é boa, sim Muito boa Aí eu sei que essa bolacha sumiu por um tempo do mercado E agora apareceu de novo Fazia tempo que eu não via ela Como aqui em Mogi abriu uma loja da Balduco Uma loja não, abriu uma fábrica da Balduco, na verdade Então, eu acho de novo nessas coisas aqui É muito boa, realmente é muito boa, eu recomendo Ela vem num saco que vem com três pacotinhos desse aqui E compensa, realmente compensa Achei muito boa Bom, daqui a pouco eu volto com vocês aí, pessoal Provavelmente eu vou voltar com vocês aí agora Quando eu já estiver arrumado pra ir lá pro centro resolver os assuntos, né Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês aí Eu tava aqui comendo a bolacha E eu percebi Essa parte de cima dela aqui Serve pra imitar uma torta, né Agora que eu tô vendo que essa bolacha era pra ficar como se fosse uma torta aí de banana, né Vocês podem ver que é aqueles... as tirinhas vai pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Realmente uma curiosidade aí que eu não tinha percebido até agora Mas agora eu achei interessante Então a de chocolate Eles querem ter... eu vou pegar ali, eu acho que tem uma aberta Só um segundo, pessoal Essa aqui é a de chocolate Eu acho que ela tem que imitar um bolo de chocolate a parte de cima, né Você vê aqui mais ou menos a tampa de uma torta de banana E aqui em cima é uma tampa de um bolo de chocolate com furo no meio É uma curiosidade legal, né Eu não tinha reparado isso até agora Mas realmente, ó Se você pegar só isso aqui Ele parece a parte de cima de um bolo de chocolate, né Legalzinho aí É coisa da balduco que eu nunca tinha reparado na minha vida É a primeira vez que eu tô percebendo isso Gostei, achei interessante Realmente uma curiosidadezinha aí, só que só Bom, pessoal Eu tinha falado pra vocês aí, né Que eu ia sair às oito e meia lá de casa E agora são oito e quarenta e cinco Acabei saindo meio atrasadinho aí Mas tô indo lá O negócio é só às dez Então Acho que dá tempo, sim, de chegar lá Bem a tempo, né Eu vou filmando algumas coisas durante o caminho Até, pessoal Então, vocês vão ver mais ou menos aí o meu caminho Eu tava com o dedo na frente da câmera Acabei de ver pelo espelho aqui Show Tudo bom aqui, ó Essa parte aqui pra passar, ela é zoada, hein Para parar o carro Não consegue passar nessa parte Beleza Então, eu passei nessa parte, né E aquilo que eu falei Eu vou, eu preciso Eu vejo pelo espelho retrovisor aqui Como é que tá a imagem pra vocês, tá, pessoal Mas logo... Nossa, aquele cachorro é igualzinho o cachorro que tem lá em casa Esse cachorro branco aí, ó Igualzinho o cachorro que tem lá em casa Nossa, idêntico E... Eu vou colocar aqui, ó A minha câmera Que aí ela tem uma visão pra vocês Acho que tá muito alta Aí eu consegui falando com vocês Conforme eu vou filmando aqui, né E... Eu acho que dá pra ficar mais interessante É a primeira vez que eu tenho que fazer um carro vlogzinho mesmo Assim, sabe Usando a câmera nesse ângulo aqui Nesse suporte E... Não vai ficar de passar carro Eu tô saindo Eu não queria sair nesse horário Eu queria sair mais cedo, na verdade Porque nesse horário aqui É muito trânsito Então... Eu real queria ter saído mais cedo aqui com vocês Não agora Que agora é uma hora ruim mesmo É uma hora de trânsito ruim Eu já saía muito nesse horário Há uns tempos atrás Agora são umas oito e pouquinho É a hora bem ruimzinha de trânsito mesmo E... Você sai umas sete, pouquinho Dando oito horas assim Não tem trânsito Então... É aquilo Eu acho que tá meio torto pra fazer essa câmera aqui Pode ser que fique meio torto, né Pessoal Como eu falei É a primeira vez que eu tô fazendo um vlogzinho assim, tá É... Primeira vez que eu já fiz vários vlogs no carro Mas com esse suporte, com essa câmera aqui É a primeira vez, então Pode ser que fique meio torto essas coisas, né Aí como eu tava falando É... Eu vou ter que ligar um pouquinho o ar pra mim aqui Porque como eu tô com o vidro fechado Pra não dar tanta interferência de som Lá de fora Eu tenho que... Jogar o ar pra mim aqui, pelo menos, né Senão eu fico sufocado aqui dentro do carro Apesar de tá meio friozinho hoje A pessoa realmente tá meio frio hoje Mas... Sufoca do mesmo jeito, né Eu daqui a pouco provavelmente vou virar a câmera um pouquinho pra frente Pra vocês poderem ver uma parte do caminho aí, né Também é bom pra segurança também, né Usar como se fosse uma dash cam aí Eu acho que seria legal, né Apesar que eu falei que tava trânsito Por enquanto até que tá tranquilo aqui Os carros tão andando bem Não tá tão ruim, não Eu quero ver... Enquanto chega ali em um dia a pé Vou ver como é que ele tá Lembrando também que amanhã eu vou ter que sair de novo, né Então... Nessa semana, como eu falei aí Antes de sair do meu último vlogzinho Eu falei que essa semana é uma semana bem corrida pra mim aqui, né Eu já saí na segunda É, saí na segunda, primeira, quarta Aí tô saindo hoje, que é quarta-feira Amanhã eu vou sair na quinta de novo Tudo pra resolver o negócio, né Então... Complicadinha aí, mas tá indo, né Tá indo A Lanchonete tá quase pronta Provavelmente sem ser semana que vem Na outra Eu não sei que dia que vai tá saindo esse vídeo aqui pra vocês Então... Provavelmente sem ser semana que vem Na outra A Lanchonete já vai tá abrindo Então... Tá correndo muito bem, sabe Tá correndo muito bem Eu achei até que ia demorar mais Mas dessa vez tá correndo muito bem E tá bem interessante A Lanchonete tá ficando bem legal lá Então dessa vez eu acho que sai mesmo, hein Logo, logo Vai tá aí aberta A Lanchonete do KG Quem for de Mogi das Cruzes Depois eu vou passar o endereço pra vocês Se vocês quiserem dar uma visita lá Mas também pode ficar bem à vontade Lá pra dar uma visita Ah, o sinal fechou bem Quando eu ia passar o sacolinho Eu comecei a filmar aqui de novo, pessoal Porque ali tem a feira, né Eu vou até tentar virar Porque eu mirar um pouquinho mais de lado Pra ver se eu consigo filmar a feira ali Um pouquinho pra vocês Hoje é quarta, né Então hoje é dia de feira E o pessoal que vai arrumar minha geladeira É o pessoal que Trabalha ali do lado da feira, né Então assim como eu Eles vão ter que sair daqui E ir lá pra Mogi Então Como eles vão ter que ir lá pro centro também E eu sei que eles nem saíram ali ainda Eu vou chegar antes que eles com certeza, né Que eles vão ter que pegar o mesmo caminho A não ser que eles dêem uma sorte de não De não De não Como é que é a palavra? Uma sorte de não De não ter trânsito Quando eles estiverem passando, né Passou o carro de polícia ali Eu não sei se eu colocar A câmera aqui onde ela tá Desculpa, deu um espio aí Não sei se você colocar a câmera aqui onde ela não tá Dá multa não, pra falar a verdade Eu acho que não Que não tá me atrapalhando em nada aqui Então eu acho que não dá multa não E se você fala qualquer coisa Eu falo que é uma dash cam Não falo que é uma câmera pra vlog Eu falo que eu tô filmando meu caminho Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a lanchonete, né Aqui na frente Um lugarzinho pra lavar a mão E logo pro lado uma bancadinha Pra as pessoas comerem Que vai ter Bem aqui a estufa com salgado, né Aqui desse lado vai tá A geladinha, né Onde as pessoas vão pegar A bebida, as coisas assim Que é interessante E nessa parte aqui vai ter uma mesa Que eu acho que alguns vídeos que eu mostrei Eu já deve ter mostrado essa mesa aí pra vocês, né Aí aqui Uma parte de dentro Onde vai ficar Café, leite, água quente aqui Aquele caixa vai sair dali Não vai ficar ali não Vai sair Aí aqui nessa parte Temos uns docinhos aqui dentro Bem interessante aqui Um bocãozão E mais um bocão aqui Com mais docinhos aqui dentro Bem legal, né Aí aqui tem air fryer Aqui tem uns pratos Uns pratos Uns coisas assim Dritadeira Que vai ficar chapa Aí nessa parte aqui Uma piazinha pra lavar a louça, né Suqueira E aqui é a parte onde eu vou ficar Aqui dentro, né Basicamente Aí aqui nessa parte de cá É a cozinha, né Vamos ver aquelas coisas Fordinho top aqui Já tenho que montar O fogão aqui dentro De um meio de montar Que eu vou ficar chapa De terminar hoje Essa geladeira aqui O cara tem que me arrumar hoje Espero que Até se tem uns coisas De cima dela Porque o cara vai ter que ver, né Então Espero que eu vou arrumar Espero que o cabrão não cobre muito caro também, né E essa é a lanchonete do KG, né Falta ainda um monte de coisa, né Falta trazer os hambúrgueres, trazer os salgados Essas coisas Mas Basicamente é assim que tá a lanchonete Bem legalzinho Realmente bem legalzinho Eu não sei se vocês perceberam ali Na hora que eu parei o carro Eu já deixei filmado A mulher da zona azul tava lá Ela tava tentando Eu não saí pra tentar E multar o meu carro, né Mas mal sabia Que eu tava aqui, ó Colocando o tempo Pelo aplicativo Da Stapar Aqui, né Então Mal sabia ela que tá aqui, ó Zona azul Uma hora e cinco tempo Tenho ainda aqui Então Real Ela ia querer ali E multar Com certeza Mas Mal sabia ela que não vai conseguir, né Tá bom Realmente tá bom Ela vai só dar Cortar a cara um burro Que fala aqui, né Nossa, sei lá Não sei como é que é a prata Mas Isso aí Eu tava vendo aqui A bateria Até eu chegar aqui Ela gastou mais ou menos Metade dela, né Então Em uns 20 minutos de vídeo Eu gastei metade da bateria Então ela vai gravar menos de uma hora Mas eu comprei aqui um itemzinho Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui Que é um Um dockzinho Com uma bateria extra Então eu achei bem interessante Esse item aqui pra essa câmera Porque vai ser um dockzinho Que eu consigo carregar as duas baterias de uma vez E ainda vem com a bateria extra Então eu achei bem legal isso Acho que vai chegar hoje ainda Bem legal Então com isso eu vou ter três baterias Porque eu tenho a dessa câmera Eu tenho essa que vai vir no No Nesse anúncio E eu tenho uma outra câmera Que o modelo de bateria é o mesmo Então Então eu vou ter três baterias E com isso eu vou conseguir Ter bastante tempo aí de filmagem Vocês podem ver que tem o mesmo Carregador aqui Que vem umas outras baterias Só que não vem as baterias Já veio o carregadorzinho Mas não vem a bateria E esse aqui vem o carregador com a bateria Achei bem legal isso E as Avaliações estão boas Eu sinto que tê-la todas Então Achei bem legal Vamos esperar chegar pra ver Carregar tudo Pela Pelo dock Eu acho que vai ser interessante Carregar tudo pelo dock E ver como é que fica Minha bateria literalmente já está na metade Apesar que filmou bem Realmente filmou bem A outra câmera minha Não filma nem esses 20 minutos Então Isso aí Gostei Achei legal Comprei aqui uma prateleira a mais Pra pôr na geladeira ali O modelo Fala que é o da geladeira Mas eu estou vendo aqui Os suportezinhos são diferentes Vamos ver aqui O que dá pra ver né Aiana assim Sei lá Vou tentar por aqui Já volto com vocês Bom Deu certo aqui Ainda bem Realmente ainda Achei que não ia dar certo A única coisa É que não veio O que é isso que saiu no chão A única coisa É que não veio O negócio foi o preço Mas fora isso Está valendo Está bom Está valendo Bom No final então O moço da geladeira veio aqui Pôjou ela toda Comentou ela As geladeiras todinhas E Era R$690 Para arrumar ela Então não compensa Melhor vender ela Desse jeito que está Pelas peças mesmo Dá pra dar uma Vem em cima E comprar uma nova Que provavelmente é o que eu vou fazer Então Essa geladeirinha aqui Já era Desde 2014 Eu acho Essa geladeirinha a gente usa aqui Dez anos aí Durou bem É Durou bem Fazer o que né Não compensa Realmente não compensa Arrumar Mas está bom Fazer o que né Dá pra vender pelas peças Já dá pra ganhar um dinheirinho Então Compreende No final eu não Acabei não fazendo né O negócio da geladeira Não compensava Foi O moço cobrou R$690 Para fazer esse negócio da geladeira E em real não dava não Muito caro R$690 compensa Mas comprar uma geladeira nova Então Mas o que né Deixa eu Deixa eu passar uma bolsa aqui Ah tá no meu bolso Que susto Achei que eu tinha deixado a chave Lá da lanchonete Lá na lanchonete Mas não Tá no meu bolso Bom Eu acho que ia ter que dar meia volta Aqui já Pra ir lá buscar né Eu ia ter que dar meia volta Pra ir lá buscar Mas não Tá no meu bolso Ou tá de boa Então Às vezes eu dou uma dessas Sabe De Sair de casa Sem Sem o que eu precisava Eu tô com fome mesmo Aqui o café do atacadão Não é como Se não Até tomava um café Aqui Alguma coisa assim Tá cheio Nossa Tá cheio aqui Eu nunca vi esse lugar Cheio desse jeito Vou dar a volta Melhor Achei que não consigo arrumar E entre de frente E entre de frente Vamos lá. Vamos ver, aqui eu comprei um negocinho de cheiro para carro, New Fresh, já é o cheiro de carro novo, não sei como é que faz aqui. Deixa eu ver, remova a tampa, puxa o lacre, coloca a tampa e pronto. Vamos ver se isso aqui dá alguma coisa mesmo aqui no carro. Vou colocar isso aqui para cá, vou colocar a bolinha para cá também. Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui. Agora só como é que dá para lá. Vamos ver o lacre com cuidado aqui. Tem um cheirinho bom até. Tem cheiro de limpo na verdade. Vou mostrar para vocês aqui, ele é só um gelzinho preto. Não sei se isso vai fazer alguma coisa aqui, deixar o carro com o cheirinho melhor, sei lá. Cobre certinho ali. New Fresh. Vamos ver se vai deixar o carro. Eu vou no Chibata ali agora e eu vou... E eu vou ver se... Eu vou comprar uma coisa para comer lá. Eu comprei um Skawball aqui no... No Tacadão. Mas eu vou lá no Chibata agora. Vou comprar uma coisa para comer e lá eu filmo um pouquinho com vocês também. Eu vou ter que desligar porque a minha bateria já está com um pontinho só. Então foi para as cucuias já a bateria. Desde que eu preciso da bateria reserva que a gente vai chegar hoje, né? Então logo eu volto com vocês aí, pessoal. Agora que eu saí e entrei do carro de novo, esse negocinho aqui está um cheiro muito bom aqui dentro, realmente. Não diria cheiro de carro novo não, mas... Está um cheiro muito bom aqui dentro. Realmente compensou o negocinho, hein? Compensou mesmo. O cheiro está muito bem. Então aqui no Chibata eu comprei umas coisas que a minha mãe pediu. Aqui. Comprei um filé de frango ali que ela pediu. Um leite. Esse refrigerante aqui eu vou tomar agora. Estou morrendo de fome. Aí eu comprei uns negócios que eu achei interessantes ali também. Que foi um negócio de pipoca aqui. Pequenice é de caramelo. E esse de manteiga. Eu estava mostrando ali os negócios da pipoca, né? A pessoa teve que parar lá do meu lado justo na hora que eu estava mostrando os pipoquinhos aqui, né? E para comer, como eu falei que eu ia comer, eu peguei um negócio aqui. Eu peguei um refrigerante ali, como eu falei, e eu peguei uma esfiva de beijo em um lanche. Eu vou comer o primeiro lanche, talvez depois da esfiva. Aí sobremesa eu comecei nesse caudal aqui, né? A minha bateria voltou para uns dois pontos aqui, então parece que ela dá uma carregadinha, né? Como eu falei, os tomates lá, quando eu estava lá fazendo as compras, né? Então eu vou almoçar aqui, pessoal, e depois eu vou para casa. São 11h52 agora, para mais ou menos na hora do almoço, né? Então daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, acabei de almoçar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Sobrou meio taquinho aí de caudal. E vou criar aqui. O lanche estava bom. Encerra o marromeno, assim o caudal estava bom. Vou colocar no bolso aqui. E vou para casa agora. Beleza. Então agora eu vou para casa. Deixa eu sair por aqui. Então pessoal, estou aproveitando o restinho de bateria que eu tenho aqui. Para dar uma olhadinha. Esse sticker que eu colei lá na rua, ali na frente. Eu colei ele no ferro aqui. Então eu não acho que ele não solte, não. Como eu colei no ferro, eu não acho que ele vai soltar, não. Acho que não soltou, não. Tem que dizer, né? Vamos dar uma olhada agora. Bem naquele ali tem o resto. Deixa eu ver aqui. Não, está lá colado ainda. Está colado bem legal aqui. Aqui eu tinha colado um também, mas esse aqui acho que soltou. É, mas o que está no poste está colado bem top ainda. Então, deve fazer acho que mais de mês já que eu colei aquele ali no poste. E ele está bem colado ainda. Então, tá bom. Não é que eu tenho preferência. A bateria da câmera está durando linda. Deu para fazer o meu vlogzinho de hoje super de boa, tranquilo. E eu ainda tenho carga na câmera, então... Está tranquilo, né? Bom, mas é isso, pessoal. Esse vlog vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um dia que deu um trabalhinho aí, mas foi legal. Deu para fazer bastante coisa. Fui no mercado. Amanhã eu vou ter que sair de novo. Eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas se eu conseguir, vai ter mais um outro vlogzinho logo para vocês aí, né? Então... Se eu conseguir filmar amanhã, mais um vlogzinho. Mas é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e... Falou!